Campanha de vacinação contra a gripe começa com problema em Passo do Lumiar. As vacinas não chegaram e muita gente ficou sem acesso à imunização. Depois do susto, a corrida contra o tempo. Moradores do Arasagi tentam recuperar telhados derrubados em ventania. O que é o amor de mãe? Veja os dramas, medos, histórias emocionantes e a opinião de especialistas na série especial de reportagens que começa hoje. Olá, boa noite para você. A gente começa com uma notícia nada boa. Um jovem de 19 anos foi baleado dentro de um ônibus após tentativa de assalto lá na Coab. A vítima teria reagido porque não queria entregar o celular para o bandido que atirou na cabeça. Ainda nessa edição teremos mais informações sobre o estado de saúde dele. E um comerciante de Imperatriz teve um grande susto. É que o estabelecimento que vende frangos assados pegou fogo e por pouco não provocou uma tragédia. Em poucos minutos, João iniciou o combate ao incêndio utilizando o extintor do tipo ABC. Nas mãos, queimadura de primeiro grau. Mas a preocupação era evitar que o fogo se alastrasse e tomasse grandes proporções. Tudo foi muito rápido. O segundo passo foi ligar para o corpo de bombeiros. O sócio do estabelecimento desistiu e foi de moto no quartel pedir socorro. Rapaz, eu fiz uns 10 ligações para conseguir o ônibus. Uma viatura e uma ambulância foram enviadas para prestar socorro. Com agilidade, os militares vestiram o equipamento de segurança e fizeram a vistoria. Mas o fogo já havia sido controlado. O incêndio foi provocado pelo exaustor, que não suportou a pressão. E em poucos minutos, o fogo se alastrou. O proprietário, mas alguns funcionários, conseguiram controlar o fogo em apenas 20 minutos. As chamas permaneceram concentradas na área interna. A preocupação era de que as chamas atingissem os sacos de carvão, que ficam armazenados na área externa do estabelecimento. Na hora que for fazer um procedimento desse, limpeza de grau, ele tem que ter mais cuidado, para não proporcionar um incêndio. É, e nesse fim de semana, moradores da região metropolitana voltaram a sofrer com as fortes chuvas. No Araçagi, uma ventania destelhou casas e quase provocou uma tragédia. O telhado da casa do casal Maria e Carlos desabou após a forte chuva de domingo. Os destroços ficaram espalhados pelos cômodos da casa. E no quintal, foi a ventania que arrastou a cobertura por completo. Começou a cair os pedacinhos das teias, aí a gente estava tudo embaixo. Só um corno do quintal, porque já tinha caído a metade das teias já. Alguns móveis puderam ser salvos. Sofá, fogão, geladeira. No momento do desastre, três pessoas estavam na casa. Além do casal, um filho de dois anos de idade. Por pouco, não aconteceu uma tragédia ainda maior. Na hora do vento, o pau ia tendo por cima dele. Eu tive que agarrar para o senão e a coisinha ele todinha. O caso aconteceu aqui no bairro do Parque Araçagi, pertencente ao município de São José de Ribamar. Era três horas da tarde de domingo. E até amanhã dessa segunda-feira, ninguém da defesa civil do município de São José de Ribamar apareceu por aqui. Outras casas também tiveram problemas, como a deste comerciante. Ontem mesmo, ele iniciou o trabalho de recuperação do telhado, logo após o susto. Levantou as telhadas do vizinho aqui, quebrou um bocado de telhado aqui, derrubou essa nossa aqui, um bocado caiu aqui, caiu outra lá em cima daquele telhado lá. Todo mundo ficou assustado aqui. Seu Carlos, que também teve a casa atingida pela ventania, iniciou a reforma hoje. A pressa das pessoas que tiveram prejuízo por conta da chuva foi porque nessa manhã de segunda-feira já voltou a chover. E uma equipe do Centro de Referência da Assistência Social do município realizará uma visita domiciliar à família citada na matéria e prestará auxílio. Amanhã, há previsão de sol e pancadas isoladas de chuva no Maranhão. Veja as temperaturas no mapa. Em Colinas, as temperaturas variam entre 22 e 31 graus. Em Balsas, a mínima também será de 22. Em Imperatriz, 32 a máxima. Em São Luís, os termômetros oscilam entre 23 e 31 graus. Em Caxias, a máxima pode chegar a 32 graus. Daqui a pouco você vai ver como foi o primeiro dia de vacinação contra a gripe na região metropolitana. Carlos Diego de Araújo Almeida deverá depor amanhã. Ele foi autuado em flagrante por condução de veículo em estado de embriaguez alcoólica que causou o acidente que matou a menina Laura Marão na última quinta-feira. O motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e derrubou um poste na tarde desta segunda-feira na Via Expressa. O motorista, identificado como Nonato Belém, teria subido o canteiro central para não ferir outras pessoas que estavam passando pelo local no momento do acidente. Iago José da Conceição Soares foi preso após ter quebrado a cabeça da própria mãe utilizando uma pedra no município de Imperatriz. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital municipal. Iago foi autuado em flagrante e ficará em uma cela da regional até a decisão da justiça. Três homens foram presos no Parque Vitória, em São Luís. Rodrigo Matos Vieira, Adriano Gomes e Rafael Oliveira foram encontrados com 86 papelotes de maconha. Rodrigo já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E o primeiro dia da campanha de vacinação contra a gripe começou com problema na cidade de Passo do Lumiar. É que as vacinas não chegaram no posto de saúde e muita gente ficou sem acesso à imunização. Todos devem ficar atentos aos grupos prioritários. Crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos a partir de 60 anos, portadores de doenças crônicas, gestantes e mulheres que tiveram filho em até 45 dias. Prevenir que toda essa população seja cometida com influência, né? Só que neste posto de saúde em Passo do Lumiar, as pessoas não estão conseguindo se vacinar. Quando chega não tem ninguém para aplicar vacina, aí tem que deslocar para outro município. A denúncia de que as vacinas ainda não chegaram no posto de saúde em Passo do Lumiar e de que não há profissionais para atender as pessoas. Aqui não tem o remédio adequado. Aqui o médico também não é a pessoa que vem atender as pessoas nas horas certas. Aqui está faltando tudo. Dona Maria, de 68 anos, veio ao posto se vacinar, mas chegando ao local, veio a frustração. Toda vez que a gente vem, não tem um médico, não tem insistência nem para entregar um remédio, nem para dar uma vacina a uma criança, nem a idosa, não tem nada aqui. Sebastiana também não conseguiu vacinar o filho Isaac. Ele também faz parte dos grupos prioritários. E agora minha filha quer aplicar, não está tendo ninguém aqui no posto. A Prefeitura de Passo do Lumiar foi procurada, mas até o fechamento desta edição não haviam respondido à produção do Jornal da Difusora. E a seguir a estreia da série Amor de Mãe, a preparação emocional, os cuidados com a saúde e o drama da idade limite são os assuntos abordados no próximo bloco. E um jovem de 19 anos foi baleado dentro de um ônibus após tentativa de assalto lá na Coab. Ele foi socorrido por uma ambulância da maternidade Marli Sarney, já que esse caso aconteceu nas proximidades da unidade. O jovem foi encaminhado para o hospital Clementino Moura, o socorrão 2. No momento, o estudante vestia uma farda de uma escola localizada no bairro da Coab. A vítima está, pelo menos, quatro horas no centro cirúrgico. O estado de saúde dele é delicado, já que a bala teria atingido o crânio. De janeiro até agora, quase 160 assaltos foram registrados nos coletivos da capital. E apenas 14% das mulheres brasileiras não têm planos de engravidar, segundo o IBGE. O estudo provou também que aumentou o número de mulheres com mais instrução que decidiram ter filhos mais tarde, depois dos 30 anos. Cedo ou tarde, ser mãe é o desejo da maioria. Na série Amor de Mãe, vamos mostrar o universo materno, a preparação emocional, os cuidados com a saúde e o drama da idade limite são os assuntos abordados na primeira reportagem. Valquíria e Tiago aguardam a chegada do primeiro filho. Esta é a terceira gestação para o casal que tenta superar o trauma de duas perdas. Apesar de ser um ser que está sendo gerado, que a gente ainda não conseguiu ver, mas a partir daquele momento que a gente já escuta o coraçãozinho bater, a gente já se sente paz e já se sente uma expectativa. As expectativas são as maiores possíveis, né? Nós estamos super ansiosos, contando cada segundo, cada momento, assim, a hora de chegar o dia do parto para que a gente possa ver aquele rostinho lindo pela primeira vez. Até a confirmação de que o bebê já estava firme na barriga da mãe, dúvidas, insegurança, medo. A gente sempre tem medo de perder pela terceira vez. Nós automaticamente buscamos o médico, que é amigo da família, que nos deu o suporte, nos dá o suporte até hoje, assim, rapidamente, depois de algumas tentativas de aborto espontâneo, né? Esse casal se defendeu emocionalmente de sofrimento, então eles até tentaram reprimir uma possível felicidade pela gravidez, até estarem um pouco mais seguros de, ok, agora a gravidez vai. Isso acontece com todo ser humano, né? O trauma ou um evento psicológico danoso não é algo subjetivo fora do sujeito, é algo que afeta o corpo do sujeito e o cotidiano dele. Alguém que passou por um evento traumático e está sob ansiedade, ela se defende emocionalmente e se defende organicamente. O desafio era levar a gravidez até o fim, sem comprometer a saúde de mãe e filho. Desde os primeiros dias, Valquíria foi orientada a tomar medicação especial diária e para isso teria que ir ao hospital. Além das medicações que eram tomadas em casa, que é para o sangue afinar, né? Que nós tínhamos que... essa medicação é referente à coagulação sanguínea, passagem do sangue para o bebê. A rotina foi completamente alterada. A gente fica muito mais preocupado como é que está em casa, qual o momento que ela vai tomar a medicação, quando ela voltou às atividades normais, se já chegou do serviço, se já está indo e muda tudo, não tem como. É, Valquíria faz parte de uma grande parcela de mulheres brasileiras que decidiu adiar, ter filho mais tarde, após os 30 anos. Só que muitas delas nem imaginam as complicações que vão desde os riscos à saúde até a diminuição da fertilidade. Cada ano que passa, diminui a taxa de fertilidade da mulher, esse potencial fértil da mulher diminui. Isso é muito discreto até os 30, até 35 anos, essa diminuição é muito lenta. Dos 35 aos 40, isso se acelera, esse processo, e a partir dos 40 anos, aí a fertilidade cai muito rapidamente. A mulher precisa se preparar para a gravidez física e emocionalmente. Ela deve reforçar os cuidados com a saúde, manter a prática de exercícios moderados e também fazer uso de ácido fólico. Essa é uma vitamina do complexo B existente em vários alimentos, mas que pode ser facilmente encontrada em cápsulas como essas, disponíveis em qualquer farmácia, com preços populares que variam de R$ 7 até R$ 22, mas deve ser tomada sob orientação médica. É importante destacar que o ácido fólico só funciona se ele for tomado três meses antes da concepção. A mulher teria que planejar sua gravidez e três meses antes começar a tomar. Seguindo rigorosamente os cuidados, o casal aguarda o grande momento. Tiago Júnior, o TJ, enfim, chega daqui a poucos dias, a uma semana. Se Deus quiser vai ser mais um boliviano aí, torcedor de Sampaio Correia, né, que só vai nos trazer mais alegria para a casa, para o casal, para a família como todo. E estamos na expectativa. A gente quer que os dias passem mais rápido. Se tu pudesse definir amor de mãe, o que seria? Infinito. Amor de mãe é incondicional, é infinito, é prazeroso, é gostoso. Enfim, é inexplicável. E a gente vai entender esse amor de mãe ao longo de toda essa semana. Esse final feliz com o nascimento do TJ vamos mostrar aqui no Jornal da Difusora. E na reportagem de amanhã você vai saber os cuidados necessários com a alimentação e a emoção de uma mãe de primeira viagem ao olhar o filho pela primeira vez. Isso é uma emoção para amanhã. E os torcedores do Imperatriz ainda comemoram a vitória no fim de semana em cima do Sampaio. Agora há pouco eles fizeram carreata pela cidade. A carreata reuniu diversos torcedores que resolveram comemorar o título junto com os jogadores. Todos os jogadores do time marcaram presença junto com o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Pessoas de moto, de carro, inclusive o troféu do título também vem passando aqui junto com os jogadores que aproveitaram para comemorar esse título inédito depois de 10 anos em cima do Sampaio Correia. Os torcedores do Imperatriz estão super animados e vieram em peso participar desse grande momento. Júlia Souza, de Imperatriz, para o Jornal da Difusora. Obrigado, Júlia, pelas informações. Aliás, a gente mostrou durante toda a semana passada a expectativa dos imperatrizenses por esse jogo que movimentou a cidade nesse fim de semana. Até hoje, infelizmente, agora pela manhã dessa segunda-feira ainda tinha muita sujeira pela cidade. A edição de hoje termina agora. Fique a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.